E aí, pessoal? Beleza? A Diana tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E o vídeo hoje é novamente sobre Malazade Adventure e pra gente conversar sobre o futuro do jogo, né? A gente tá aí num período agora quase de término da miragem desenhada no servidor de testes, pelo menos ela acaba nessa semana agora. No servidor principal, a maioria das pessoas já geraram a miragem, estão fazendo ali a parte 17, 18, né? Que é algo mais pós-término da miragem pra você poder farmar alguns recursos se você quiser, né? E agora a gente entra naquela grande dúvida, né? O que vai acontecer em seguida, certo? Porque a gente meio que segue sempre um roteiro aqui no jogo com questão de eventos, digamos assim, né? Porque geralmente ali quando acaba a miragem desenhada no servidor de testes, passa uma, duas semanas, eles já lançam um novo artefato, né? Agora glorioso, que são 10 ao todo, atualmente a gente só tem 4, estamos indo para o quinto. E aí depois de uma ou duas semanas, depois de uma ou duas semanas desse artefato novo, chega uma miragem desenhada, passa mais uma, duas, três semanas no máximo, chega a Primal Zone trazendo um novo personagem UR. Então a gente tem esse roteiro aí pra seguir e muita gente sempre se prepara, né? Pra esse tipo de acontecimento. Principalmente pelo fato de que as miragens desenhadas, elas são sempre bem definidas, né? Um personagem híbrido, um personagem de Ordem Caos. Um personagem híbrido, um personagem de Ordem Caos. Desde a chegada da Cipra, isso vem acontecendo, né? A gente teve Cipra, Fawcett, depois a gente teve Nia de Rafael e Hel, e depois a gente teve Luna, Mara e a atual Fang. Então desde a Cipra a gente vem seguindo esse padrão aí, e sempre tendo uma Primal Zone com o personagem UR. Desde a Cipra a gente tem a Acriz Alice, depois veio Silvana, depois a Birelitel, aí depois Helia, Karimete, Miskimisha e atualmente o Lunox, UR. Sendo assim, a gente realmente precisa pensar muito sobre o futuro por causa dos nossos diamantes. Principalmente pelo fato de que desde a Nia de Rafaela, né? Que ela veio depois do Forset, a Muntum nunca mais lançou um personagem que não fosse prioridade, né? Desde a Rafaela, todos os personagens lançados desde então são prioridade. Seja pra você jogar PvE, seja pra você jogar PvP, tá ligado? Sempre algum desses personagens vai ser meta em algum desses modos. Realmente não tem como negar que a Rafaela, a Hel, a Luna, Mara e a Fang não é meta, seja no PvE ou seja no PvP. Esses personagens são muito roubados. Então a gente desde a Rafaela vem gastando muito diamante ou então guivando alguns personagens, né? Eu, por exemplo, tenho uma Rafaela despertada 4 e a Luna, Mara, ela nem tá despertada ainda. Porque eu tentei focar tudo na Hel e tudo na Fang e aí não sobrou pra esses personagens híbridos, tá ligado? Então tá complicado atualmente. A gente também precisou gastar uma quantidade absurda de diamante lá no Luxo R, porque é um personagem também obrigatório de se ter na conta. Então a situação tá cada vez ficando pior. Só que agora a gente chegou num cenário bem interessante. A gente não tem mais surveys de personagens. Exatamente, não tem mais surveys de personagens. Depois da Fang, a gente nunca mais teve uma survey de personagem normal. E depois da Lunox R, a gente nunca mais teve uma survey de personagem UR, tá ligado? A Fang e a Lunox R foram as últimas surveys de cada classe, de cada categoria, digamos assim. Antes da Fang, a gente teve algumas surveys que foram meio que ignoradas. Como, por exemplo, aquela garota de cabelo rosa que ela nunca saiu. Que muita gente achava que ela iria ser um personagem UR tecnológico. E afinal não foi, né? Foi a Mistic Misha, que na verdade teve ali sua survey. Só que, tecnicamente, a gente não achava que fosse um personagem UR. Tivemos também, há muito tempo atrás, o Eamon. Tivemos também aquela personagem que vem do Mobile Legends Bang Bang. Que vocês estão vendo aí de fundo que eu honestamente esqueci o nome. Então, realmente, a gente tem sim umas surveys que foram feitas no passado. Mas nunca foram trazidas, né? Nunca foram inseridas no jogo. Então, a gente acredita que foram descartadas. Principalmente personagens como o Eamon, né? Que fazem, acho que um ano já que essa survey saiu. E nunca foi colocada como um personagem de verdade no jogo. Atualmente, a gente só tem surveys de skin, tá ligado? A mais recente que está pra sair no Servidor Estipal é a survey da Rista, né? A skin lendária dela. Que já saiu como survey lá no dia 3 de janeiro desse ano. Foi a primeira survey de 2004. Depois, ainda em janeiro, a gente teve essa skin aí da Eclis Alice. Que vocês estão vendo de fundo aqui. Eu acredito que seja uma skin épica. Que vai fazer parzinho com uma skin da Crocel. Que ela acabou saindo ali em março, no dia 4 de março. Então, talvez possa ser um evento de gachapão, alguma coisa assim. Mas também temos aí mais skins sendo anunciadas. E recentemente, a última survey que saiu no dia 25 de março. Foi essa survey da Arcos de Mira. Que parece muito mais que em lendária dela, né? Então, realmente, essa é a última coisa que a Muto lançou. E é muito estranho isso. Porque, geralmente, a gente sempre tinha qual personagem. Provavelmente iria ser o personagem da Mirage desenhada. E agora a gente não tem mais essa informação. Então, agora fica bem mais complicado de pensar no futuro. Saca? A gente não tem muito mais direção. Será que a gente guarda os diamantes? Será que esse próximo personagem realmente vai ser algo que vai quebrar o jogo? Visto o histórico, tá vindo muito boneco forte. Então, talvez seja interessante fazer. Salvar esses diamantes pra poder gastar nele. Só que aí tem que upar Fang. Tem que upar Hell. Realmente tá uma confusão no sentido de gerenciamento de diamantes. Gerenciamento de recursos ao todo. Então, uma coisa que eu queria alertar a vocês é Tomem cuidado com o uso excessivo de diamantes. Principalmente vocês que estão no late game, né? Que vocês podem, sim, fazer certas escolhas um pouco mais arriscadas. Como, por exemplo, gastar vários diamantes e vários pergaminhos ali Num personagem de Ordem Caos. Muita gente tá segurando recurso para o evento do baú Ordem Caos, né? Que é aquele evento que a cada 100 sumus no juramento sagrado. A gente recebe um baú Ordem Caos de qualquer personagem que a gente queira escolher. Até 400 sumus. Esse evento aconteceu uma vez, no final do ano passado, se eu não tô enganado. É o início de janeiro. E realmente foi um evento extraordinário. E aí, pelo texto da Muntum, dizia-se que esse evento iria ser recorrente. Porém, já se passaram vários meses e esse evento ainda não voltou. Porém, entretanto, eu acredito que ele irá sim voltar. Só não sei ainda quando. Saca? A gente não tem nenhuma informação. Não tem nada pela Muntum além dessa frase que eles disseram que iria ser recorrente. Confirmando que esse evento vai voltar em breve, tá ligado? Então, realmente, você tem que tomar muito cuidado com os seus pergaminhos também. Porque, às vezes, você pode estar segurando ele por muito tempo, esperando esse evento. E esse evento é, tipo, uma vez por ano. E aí, desse ano já aconteceu. E agora é só lá pra dezembro ou janeiro, tá ligado? Então, realmente, você vai estar segurando esse pergaminho o ano inteiro e poderia ter ocupado vários personagens durante a sua miragem desenhada. Como foi o caso da Fang, assim, facilitando a miragem dela. Como foi o caso da Hell, que aí você tem o Summon dela e fica muito mais fácil de evoluir. Dentre outros personagens que vão sair esse ano. Então, pensei muito bem aí sobre a questão do gerenciamento de recursos diamante e pergaminho, saca? Realmente, eu não tenho muito como prever agora o que fazer. Antigamente, a gente tinha ali a cerveja de boneco e tal. A gente conseguia pensar um pouquinho no que o pá e tal. E agora estamos muito às escuras sobre o que vai acontecer. Esse próximo artefato, que deve estar saindo aí nas próximas semanas, o Ser dos Testes, vai ser um artefato de mago, né? E ele precisa ser um artefato muito roubado pra ser melhor que aquele artefato sagrado. Ou, pelo menos, do mesmo nível. Saca que é aquele artefato da penetração, da energia, né? Você consegue ultar mais cedo na partida. Então, é um artefato muito forte pra mago. Seja tão bom quanto, ou melhor, vai ser muito difícil. E temos vários magos apelões no jogo. Ordem caos e de facção normal. Então, realmente, esse artefato vai vir bem quente. Então, você precisa farmar na Mirage desenhando atual os recursos pra poder evoluir ele. Realmente, temos que pensar um pouco ali no futuro, né? Eu espero que a Montuela lance alguns personagens ruins agora. Ou, pelo menos, que sejam um pouco ignoráveis. Como eu ignorei a Lunamara, né? Não que a Lunamara seja ruim, né? Mas só ignorável que você possa jogar com os personagens que você já tem evoluído. E não algo que seja obrigatório, como é o caso da Hell, que faz um V9, tá ligado? Eu espero que a Montuela dê um tempinho pra gente conseguir, pelo menos, evoluir um pouco. Ou, se possível, tente postergar um pouco a Mirage desenhada. Porque tá bem complicado de evoluir esses personagens. Dessa forma tão juntas um do outro. Até a Mirage da Fang, ela saiu bem rápido comparada a outras Miragens. Isso acabou causando um grande gasto atrás de outro gasto, né? Porque o pessoal tava recém acabando a Hell. Já tava começando a Fang. Já tava preparando pra Lunox R. Foi uma coisa absurda. De outro mundo. E eu não sei se isso vai acontecer novamente. Vamos ter que esperar novas informações. Já tá rolando muito de sair skins sem Survey, né? Como foi o caso da Silvana e OS, lá do Gachapon e tudo mais. Então, existem algumas skins que já tão saindo sem Survey. Então, eu não duvido nada que agora eles comecem a lançar personagens sem Survey. Pra você que não sabe, Survey é tipo uma prévia. Igual eu mostrei a foto ali no começo do vídeo, né? Uma prévia do que eles vão lançar. Tipo, uma prévia de personagens, uma prévia de skin e tudo mais. Então, isso é uma Survey. E, antigamente, a gente tinha acesso a várias. Várias. Até, tipo, um ano antes de um boneco sair, a gente já tinha um boneco lá. E a gente já conseguia teorizar se o boneco vai sair esse ano, se o boneco vai sair ano que vem. A gente já podia se preparar pro personagem. Então, por exemplo, a Nia de Rafaela, ela já saiu uma Survey uns 8, 9 meses antes dela sair. Então, você já podia começar desde então a juntar seus diamantes. Pra quando chegasse o lançamento da Nia de Rafaela, você tivesse 9 meses de diamante guardado pra poder evoluir ela. Só que agora a gente não tem mais. Então, a gente não sabe o que vai sair. A gente não sabe se a gente precisa juntar os diamantes. A gente não sabe se se a gente gastar tudo nos bonecos atuais vai fazer falta no futuro. Agora chegou um momento bem complicado de se jogar o jogo, tá ligado? Um momento bem complicado de gerenciar o seu recurso pra você que é free to play, tá ligado? Que você precisa gastar as coisas bem especificamente pra não ferrar nada na sua conta. Então, assim, esse era um vídeo mais pra gente falar um pouco sobre os próximos lançamentos, né? O que tá acontecendo, o que esperar das próximas miragens desenhadas. Basicamente, não temos informações sobre o personagem, não sei o que vai acontecer, não sei qual personagem vai sair. Temos apenas informações de skin. Qualquer nova survey de boneca, eu com certeza vou trazer um vídeo aqui, né, pra vocês. E agora o que a gente tem certeza que vai sair é o Artefato de Mago, né? Que tá pra sair semana que vem ou na outra, não sei se dos testes, alguma informação sobre esse artefato. Essas skins lendárias e épicas que eu citei, realmente já estão confirmadas, já saíram a prévia delas, né? E que o evento do Baw Ordem Caos já foi dito como algo que vai ser recorrente no jogo. Só não tem ainda uma data. Eu realmente acreditava que ele ia vir quando o personagem UR chegasse no Joramento Sagrado. Mas a Embreritel chegou e esse evento não aconteceu. Então, realmente, não sei o que Camuton tá pensando pra trazer esse evento novamente no jogo. Tendo assim, essas são as únicas coisas que a gente tem um pouco de certeza, tá ligado? E nem é tanta certeza assim. De qualquer forma, é isso, pessoal. Eu só queria fazer esse vídeo aqui pra falar um pouco sobre isso mesmo, esse assunto aí. Que talvez muitas pessoas estivessem já pensando, né? A Mirage Desenha tá acabando. O que será que vai acontecer? Será que eu tenho alguma informação, né? Vocês poderiam estar pensando. E não, felizmente, eu não tenho nenhuma informação. Muntun ainda não soltou nada. Mas, com certeza, assim que lançar alguma coisa, eu vou trazer aqui pra vocês. Pra vocês ficarem atualizados, beleza? Não, mas é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça do like, se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau! Tchau!